As Brumas de Avalon, O Gamo Rei, Livro 3, Capítulo 5 Em Avalon, as sacerdotisas caminhavam lentamente pelas margens sinuosas do lago, levando tochas nas mãos. Eu devia estar entre elas, mas por algum motivo não pude ir. Viviane teria ficado irritada comigo por eu não estar ali. E apesar disso, tinha a impressão de estar numa margem ao longe, incapaz de dizer a palavra que me teria levado até elas. Raven caminhava devagar, o rosto pálido marcado como eu nunca tinha visto, uma grande mecha de cabelos brancos junto à testa. Trazia os cabelos soltos. Seria ainda virgem, intocada, a não ser pelo Deus? As suas vestes brancas eram agitadas pelo mesmo vento que fazia tremer as tochas. Onde estava Viviane? Onde estava a senhora? A barca sagrada estava na praia das terras eternas, mas ela não viria mais para o lugar da deusa. E quem era essa usando o véu e o manto da senhora do lago? Nunca a vi, exceto em sonhos. Cabelos espessos, sem cor. Como o trigo maduro, trançados em forma de coroa baixa. Sobre a testa. Mas, pendurado ao pescoço, onde devia estar o punhal curvo da sacerdotisa. Ah, Deus, a blasfêmia! Pendurado ao lado do seu vestido claro, um crucifixo de prata, lutei contra laços invisíveis para correr e arrancar aquela coisa blasfema. Mas Kevin interpôs-se, entre nós, e segurou minhas mãos com as suas, que se contorciam como serpentes deformadas. E então, era ele quem se contorcia entre minhas mãos, e as serpentes atacavam-me com as suas presas. Morgana, Morgana, o que tem você? Elaine sacudia-lhe o ombro. O que é? Você chorava tanto enquanto dormia? Kevin, murmurou ela, sentando-se enquanto o cabelo solto negro envolvia-a como uma onda. Não, não foi você, mas a cabeça era loura, como a sua, e tinha um crucifixo. Você estava sonhando, Morgana, acorde. Morgana pestanejou e estremeceu, depois deu um profundo suspiro e olhou para a outra com a sua calma habitual. Sinto muito, tive um pesadelo. E seus olhos pareciam assustados. Elaine conjeturou quais sonhos perseguiam a irmã do rei. Sem dúvida, seriam maus sonhos, pois ela vinha daquela ilha maligna de bruxas e feiticeiras. Mas Morgana nunca lhe dera a impressão de ser má. Como alguém podia ser bom se adorava diabos e rejeitava o Cristo? Afastou-se um pouco e procurou dissimular seus pensamentos. Temos de levantar-nos, prima. O rei volta hoje, pelo que disse o mensageiro na noite passada. Morgana fez um gesto de concordância e pulou da cama, arrancando a camisola. Elaine desviou os olhos pudicamente. Morgana parecia não sentir vergonha. Por acaso, ignoraria que todo o pecado chegava ao mundo pelo corpo da mulher? Estava agora totalmente nua, procurando a sua arca, uma roupa de festa. Elaine afastou-se e começou a vestir-se. Ande depressa, Morgana. Temos que ir procurar a rainha. Não podemos apressar-nos muito, prima, sorriu. Temos de dar tempo a Lancelot para afastar-se bem. Gwenfar não nos agradeceria se procurássemos ou provocássemos um escândalo. Morgana, como pode dizer isso? Depois do que aconteceu, há mais do que razão para que Gwenfar tenha medo de ficar sozinha à noite e deseje que seu campeão durma à sua porta. E, na verdade, foi uma sorte Lancelot ter chegado a tempo de salvá-la do pior. Não seja mais tola do que é preciso, Elaine. Morgana perdeu a paciência. E você acredita nisso? Você sabe melhor das coisas com a sua mágica. Retrucou a moça. Tão alto que as outras mulheres que dormiam no quarto voltaram à cabeça para ouvir a briga entre a prima da rainha e a irmã do rei. Morgana baixou a voz. Eu não quero escândalo e você também não. Gwenfar é minha cunhada e Lancelot também é meu primo. Deus sabe que Arthur não podia censurar a mulher pelo que lhe aconteceu com Mélia Grant. Pobrezinha não foi culpa dela. E, sem dúvida, Lancelot teve o mérito de tê-la salvo em tempo. Mas não tenho dúvidas de que Gwenfar dirá Arthur, pelo menos em segredo como Mélia Grant a usou. Não, Elaine. Eu a vi quando Lancelot trouxe de volta da ilha. Ouvi o que disse. Notei o medo que tinha de que aquele bandido horrível lhe tivesse feito um filho. O rosto de Elaine era só palidez mortal. Mas ele é irmão dela, murmurou. Haverá algum homem capaz de cometer um pecado assim? Ora, Elaine, em nome de Deus, como você é tola. É isso que lhe parece pior? E você estava dizendo que Lancelot dormiu com ela quando o rei estava ausente? Não me surpreendo. Nem acredito que tenha sido a primeira vez. Veja bem, Elaine, depois de que Mélia Grant lhe fez, eu não me espantaria se a rainha nunca mais desejasse ser tocada por um homem. E ficaria muito contente por ela se Lancelot pudesse evitar isso. Mormente agora, pois Arthur talvez a rejeite. Mas ter um filho com alguma outra mulher. Olhando-a com espanto, Elaine comentou. Talvez Gwenfar vá para um convento. Ela me disse uma vez que nunca foi tão feliz quanto no convento de Glansbury. Mas será que a aceitariam se tivesse sido amante do capitão da cavalaria do seu marido? Ah, Morgana, estou tão envergonhada por ela. Isso nada tem a ver com você. Por que deveria preocupar-se? Gwenfar tem um marido. É mulher do grande rei. Seu marido é o mais honrado e bondoso dos reis que já reinaram neste país. Disse Elaine surpreendendo-se de sua veemência. Ela não precisa procurar amor em outro homem. Ao mesmo tempo como pode Lancelot afastar-se e procurar outra mulher quando a rainha estende a mão para ele. Bem, talvez agora ambos deixem a corte. Lancelot tem terras na Bretanha Menor. E eles se amam há muito tempo. Embora me pareça que até acontecer esse acidente, tenham vivido como cristãos. Silenciosamente, Morgana pediu perdão pela mentira. Aquilo que Lancelot lhe contara em meio a sua angústia de ver eu ficar enterrado para sempre no fundo do coração. Mas então, Arthur seria motivo de riso para todos os reis cristãos dessa ilha? Disse Elaine com argúria. Se a sua rainha fugir do seu reino com o melhor amigo e capitão de sua cavalaria, Arthur será chamado de corno ao pior. Não me parece que Arthur dará importância ao que disserem dele. Começou Morgana. Mas Elaine sacudiu a cabeça. Não, Morgana. Mas ele tem de dar importância. Os reis vassalos devem respeitá-lo para lutarem ao lado dele se houver necessidade. Como iriam fazê-lo se pensassem que ele permite que sua mulher viva abertamente em pecado com Sir Lancelot? Sim, eu sei que você está se referindo aos últimos dias, mas poderemos ter certeza de que ficará nisso? Meu pai é amigo e vassalo de Arthur, mas creio que até ele zombaria de um rei que não soubesse controlar a própria mulher. E perguntaria como seria capaz de controlar um reino. E o que podemos fazer, a não ser matar o casal culpado? Perguntou Morgana, dando de ombros. Que conversa? Exclamou Elaine, estremecendo. Não, Lancelot tem de deixar a corte. Você é prima dele, não pode fazer com que ele compreenda isso? Ora, acredito que eu tenha pouca influência com meu primo nessa questão. Morgana sentiu como se os dentes frios a estivessem mordendo por dentro. Se Lancelot fosse casado, tornou Elaine e de repente pareceu encher-se de coragem. Se ele fosse casado comigo? Morgana, você que entende de encantamento e magia, não poderá dar-me um talismã que desvia os olhos de Lancelot de Gwenfar para mim? Eu também sou filha de rei e sem dúvida sou tão bonita quanto ela. E pelo menos não tenho marido. Morgana deu uma gargalhada amarga. Meus talismãs, Elaine, podem ser feitos, ter efeitos indesejados. Pergunte a rainha as consequências imprevistas que um deles produziu. E ficando séria, de repente acrescentou. Mas Elaine, você realmente quer isso? Creio que se ele se casasse comigo, acabaria compreendendo que não sou menos digna de seu amor do que Gwenfar. Morgana segurou o queixo da moça e levantou-lhe o rosto. Ouça, minha criança, disse a Elaine. Sentiu que os olhos escuros da feiticeira estavam penetrando no íntimo de sua alma. O que vou propor-lhe não será fácil. Disse que o ama. Mas o amor para uma donzela pode ser apenas um capricho. Você sabe realmente que tipo de homem ele é? Seu capricho poderá durar todos os anos de um casamento? Se você quisesse apenas deitar-se com ele. Isso podia ser conseguido facilmente. Mas quando a força do talismã se tivesse esgotado, ele bem poderia odiar você por tê-lo envolvido num casamento. E o que aconteceria então? Gaguejando, Elaine respondeu. Eu correria até mesmo esse risco. Meu pai ofereceu-me a outros homens, mas prometeu-me que nunca me casará contra a vontade. Se eu não puder casar-me com Lancelot, entrarei para um convento. Juro. A moça tremia, mas não chorava. Mas por que você me ajudaria, Morgana? Como todas as outras, como a própria Gwenfar, você gostaria de ter Lancelot. Seja como marido ou amante. E a irmã do rei tem o direito de escolher. Por um momento, Elaine acreditou que não estava vendo bem, pois surgiam lágrimas nos olhos frios da feiticeira. E alguma coisa na voz dela trouxe lágrimas também aos olhos de Elaine. Ah, não, minha filha. Lancelot não se casaria comigo nem mesmo se Arthur mandasse. Acredite. Elaine, você não seria muito feliz com ele. Não acho que as mulheres podem ter muita felicidade na vida com o casamento, respondeu Elaine. Só as jovenzinhas pensam isso. E eu já não sou tão jovem assim. Mas a mulher tem de se casar, seja com quem for. E eu preferiria que fosse com Lancelot. E explodiu em seguida. Esperava que Morgana se inflamasse defendendo suas artes mágicas. Mas ela apenas suspirou e sacudiu a cabeça. Não tenho muita fé em talismãs e encantamentos de amor, já lhe disse. Eles servem para concentrar a vontade dos ignorantes. A arte de Avalon é coisa muito diferente. E não pode ser invocada levianamente porque uma donzela prefere deitar-se com este homem ou não com aquele. Ah, é sempre assim com a arte dos sábios. Retrucou Elaine. Com desprezo. Eles podem fazer isto ou aquilo, mas não fazem porque não seria certo interferir nos atos dos deuses ou porque os astros não são propícios ou qualquer outra alegação. Morgana suspirou fundo. Prima, eu posso dar-lhe Lancelot como marido se é isso que você realmente quer. Não creio que isso a fará feliz, mas você é tão esperta e diz que não espera felicidade no casamento. Creia-me, Elaine. Não desejo outra coisa senão ver Lancelot bem casado e longe desta corte da rainha. Arthur é meu irmão e não quero que a vergonha caia sobre ele. Como acontecerá mais cedo ou mais tarde, se as coisas continuarem como estão? Mas terá de lembrar-se que foi você quem me pediu. Não me venha com lamúrias. Quando as coisas se tornarem amargas. Juro que aceitarei o que acontecer, se eu puder casar-me com ele. Mas por que você me faria isso, Morgana? Simplesmente por não gostar da rainha? Acredite nisso se quiser, ou acredite que gosto muito de Arthur e não desejo ver um escândalo destruir o que ele realizou aqui. Respondeu com firmeza. E lembre-se, Elaine, de que os talismãs raramente operam da maneira esperada. Depois que os deuses já se decidiram que importância podia ter qualquer ato dos mortais, mesmo com sortilégios e talismãs, Viviane tinha colocado Arthur no trono. E não obstante a deusa realizar a sua própria vontade, e não a de Viviane. Pois negou Arthur um filho com a sua rainha. E quando ela, Morgana, tentou remediar o que a deusa deixar inacabado, o resultado dessa tentativa de agir pela magia foi lançar Guémifar nos braços de Lancelot, num amor escandaloso. Bem, pelo menos isso ela poderia remediar, promovendo um casamento honroso de Lancelot. E Guémifar, que enfrentava um impasse, talvez até ficasse satisfeita em ter uma solução para ele. Os lábios de Morgana contraíram-se em um modo que não chegava a ser um sorriso. Fique sabendo, Elaine, que há um ditado que diz, cuidado com o que pede, quando rezar, pois isso lhe pode ser concedido. Eu posso dar-lhe Lancelot por marido, mas pedirei alguma coisa em troca. Haverá alguma coisa que eu possa dar-lhe que você deseje, Morgana? Você não se interessa por joias, como já vi. Não quero joias nem riquezas, mas apenas isso. Você terá filhos com Lancelot, pois eu já vi o filho dele. Morgana parou, sentindo a pele arrepiar-se ao longo da espinha como aconteceria quando tinha visão. Os olhos azuis de Elaine arregalaram-se de espanto. Morgana quase pôde ler o pensamento da moça. Então é certo que terei Lancelot como marido, e lhe darei filhos. Sim, é verdade, embora eu não soubesse disso, até o momento em que falei. Se eu fizer o que a visão me mostrou, então não estarei interferindo no que deve caber à deusa, e por isso poderei agir sem medo. Não direi nada sobre seu filho, continuou Morgana com decisão. Ele deve sentir seu próprio destino, sacudiu a cabeça para afastar a estranha penumbra da visão. Peço apenas que me entregue a primeira filha que tiver, para ser educada em Avalon. Na feitiçaria? Perguntou Elaine arregalando os olhos. A mãe do próprio Lancelot era a Sartes exortisa de Avalon. Eu não terei uma filha que possa dedicar à deusa. Se graças aos meus encantamentos você der a Lancelot o filho desejado por todo homem, você terá de me jurar, e jurará pelo seu Deus que me entregará a sua filha para ser criada por mim. O quarto encheu-se de um silêncio pesado. Se tudo isso realmente acontecer e se eu tiver um filho de Lancelot, então juro que você terá a minha filha para Avalon. Juro em nome de Cristo. Disse Elaine finalmente, e fez o sinal da cruz. E eu por minha vez juro, continuou Morgana fazendo um aceno de cabeça, que ela será tratada como a filha que nunca poderia oferecer à deusa, e que vingará um grande crime. Um grande crime? Morgana, do que está falando? Perguntou Elaine espantada. Morgana estremeceu, E o silêncio pesado do quarto foi rompido. Teve consciência do som da chuva caindo lá fora, e de que o ar estava frio. Franziu a testa ao dizer, Não sei, minha mente devaneou. Elaine, isso não pode ser feito aqui. Você tem que pedir permissão para visitar seu pai e convidar-me para fazer-lhe companhia. Eu arranjarei as coisas para que Lancelot também vá para lá. Suspirou e voltou-se para apanhar o vestido. E quanto a ele, Penso que já lhe demos tempo suficiente para deixar o quarto da rainha. Vamos, Gwenfar deve estar nos esperando. E realmente, quando Elaine e Morgana chegaram ao aposento da rainha, não havia qualquer sinal da presença de Lancelot, ou de qualquer outro homem. Mas, num momento em que Elaine afastou-se um pouco, os olhos da rainha e os de Morgana encontraram-se. E esta viu neles uma terrível amargura. Você me despreza, não é, Morgana? Até que, enfim, ela fez a pergunta que a vem perseguindo durante todas essas semanas, pensou Morgana. Teve ímpeto de dar uma resposta agressiva. Se assim for, não será porque você me desprezou primeiro? Respondeu, porém com a voz mais suave que pôde. Não sou seu confessor, Gwenwefer. E você, e não eu, é que acredita num Deus que condenará por oferecer sua cama a um homem que não é o seu marido. Minha Deusa é menos rigorosa com as mulheres. Ele devia ter sido meu marido, explodiu Gwenfar. Mas, controlando-se em seguida, continuou. Arthur é seu irmão. Aos seus olhos ele não pode fazer nada errado. Eu não disse isso. Morgana não podia suportar o desespero que se estampava no rosto da outra. Gwenfar, minha irmã, ninguém a acusou. Mas Gwenfar afastou-se, dizendo entre os dentes cerrados. Não, e também não quero sua piedade, Morgana. Queira ou não, ela é sua, pensou. Mas guardou o pensamento. Não era uma curandeira. Para mexer em velhas feridas e fazê-la sangrar. Está pronta para o dejejum, Gwenfar? O que vai comer? Cada vez mais nesta corte, desde que não há mais guerras, é como se eu fosse serva, e ela mais nobre do que eu. E refletiu friamente, que se tratava de um jogo feito por todos, e não se ressentiria com a rainha por isso. Mas havia no reino mulheres nobres, que poderiam irritar-se com tal coisa, e também não lhe agradava que Arthur aceitasse tal situação. Supondo, inclusive, que como não havia mais guerras, seus velhos companheiros deviam servi-lo como seus atendentes pessoais, muito embora fossem reis ou senhores, por direito próprio. Em Avalon, servira Viviane voluntariamente, porque ela era a representante viva da deusa, e sua sabedoria e seus poderes mágicos praticamente a colocavam acima dos seres humanos. Mas sabia que também ela, Morgana, podia dispor desses mesmos poderes, se trabalhasse seriamente nesse sentido, e chegaria ao dia em que gozaria da reverência dos demais e assumisse os poderes da deusa. Mas para o senhor guerreiro do país, ou para sua consorte, não. Tais poderes não eram adequados, exceto na própria guerra, e irritava-se com o fato de Arthur manter sua corte daquele modo, assumindo um poder que só devia pertencer aos maiores druidas e sacerdotisas. Arthur ainda usa a espada de Avalon, e se não cumprir o juramento feito, eles a tomarão de suas mãos. Morgana teve a impressão de que o aposento silenciava totalmente à sua volta, e parecia ampliar-se como se todas as coisas estivessem muito distantes. Ainda podia ver Gwenfar, a boca semiaberta para falar, mas ao mesmo tempo parecia lhe ver através do seu corpo, como se estivesse no país das fadas. Tudo pareceu-lhe ao mesmo tempo distante e pequeno, pairando sobre ela, e houve um silêncio profundo em sua mente. Naquele silêncio, viu as paredes de um pavilhão, e Arthur dormindo com a Excalibur em suas mãos, e Morgana inclinava-se sobre ele. Não podia retirar-lhe a espada, mas com o pequeno punhal curvo de Viviane, cortou os laços que prendiam a bainha à sua cintura. Estava usada o veludo desgastado, e o metal precioso dos bordados escurecido e manchado. Morgana ficou com a bainha nas mãos, e em seguida viu-se, nas margens de um grande lado, com o ruído dos juncos à sua volta. Eu disse que não, não quero vinho, estou cansada de ter vinho ao dejejum, observara a rainha. Talvez Elaine me pudesse conseguir um pouco de leite fresco na cozinha, Morgana. Você está devaneando? Morgana piscou e ficou olhando para Gwenfar. Voltou lentamente à realidade, tentando focalizar os olhos. Nada daquilo era verdade. Ela não estava golpeando o cavalo nas margens de um lago com a bainha na mão. Não obstante, aquele lugar tinha aspecto do mundo das fadas, como se visse tudo através de uma água agitada. E tudo parecia um sonho que já lhe acontecera uma vez. Só que não conseguia lembrar-se direito. E mesmo ao dizer a Gwenfar que estava bem, prometendo ir ela mesma à sala de laticínios buscar o leite, se não houvesse na cozinha, ainda assim sua mente levava-a pelos labirintos do sonho. Se pudesse recordar-se apenas do que tinha sonhado, tudo estaria bem. Ao sair ao ar fresco, que mesmo no verão era frio, já não tinha a sensação de que este mundo podia, a qualquer momento, dissolver-se no mundo das fadas. A cabeça doía-lhe como se tivesse sido partida ao meio, e durante todo o dia ficou dominada pela estranha magia do sonho que tiver acordada. Se pelo menos pudesse lembrar-se, havia jogado Excalibur no lago. Sim, fora isso, para que a rainha das fadas não a pudesse ter. Não, não havia sido isso também. A sua mente tentava desvendar novamente o estranho e obsessivo sonho. Logo depois do meio-dia, porém, quando o sol já caminhava para a tarde, ouviu as trombetas anunciando a chegada de Arthur, e sentiu a agitação que percorria toda a corte de Camela. Com as outras mulheres, correu para os parapeitos que cercavam o alto das muralhas e acompanhou a aproximação da comitiva real com suas bandeiras flutuando ao vento. Gwenfar tremia ao seu lado. Era mais alta do que a cunhada, mas, com as esguias mãos pálidas e a fragilidade de seus ombros estreitos, parecia a Morgana apenas uma criança. Uma criança muito crescida, nervosa com algum erro imaginário pelo qual poderia ser castigada. Ela pousou a mão trêmula no braço de Morgana. Irmã, será preciso que meu senhor saiba? Tudo terminou e Malagrand está morto. Não há razão para que Arthur faça uma guerra contra ninguém, porque não deve pensar que o senhor Lancelot salvou-me a tempo, a tempo de impedir. Sua voz era apenas um murmúrio frágil, como o de uma meninazinha e não conseguiu dizer as palavras. — Irmã, cabe você a decidir — respondeu Morgana. — Mas, se ele ficasse sabendo por outras pessoas — Morgana suspirou. — Por que Gwenfar não dizia de uma vez o que pensava? — Se Arthur ouvir alguma coisa que seja desagradável, não será de mim, e ninguém mais tem o direito de falar, mas ele não pode acusá-la por ter sido enganada e por ter sido usada à força. Adivinhou, então, como se a tivesse ouvido a voz de um padre dirigindo-se à trêmula Gwenfar. Não teria sido, quando era criança? Para dizer que nenhuma mulher era violentada se não tivesse tentado algum homem a isso, tal como Eva tentara nosso primeiro pai, Adão, ao pecado, e que as santas virgens mártires de Roma tinham preferido morrer a entregar a sua castidade. Era isso que fazia Gwenfar tremer. No íntimo, por mais que tentasse, não pensar ou esquecer, nos braços de Lancelot acreditava sinceramente que a culpa era sua, que merecia a morte pelo pecado de ter se deixado violentar, e como não morreu em lugar de ceder. Arthur tinha o direito de matá-la por isso. Nenhuma palavra confortadora acalmaria aquela voz na consciência da rainha. Ela transfere o sentimento de culpa para o que aconteceu com Melegrand, a fim de que não se sinta culpada em relação à Lancelot. Gwenfar estava tremendo ao seu lado, apesar do sol cálido. — Gostaria que ele estivesse aqui, que estivéssemos dentro de casa. Veja, há falcões voando no céu, tenho medo deles, sempre receio que me ataquem. — Receio que eles a achem muito grande e de carne muito dura, brincou Morgana. Os servos acotovelavam-se junto aos grandes portões, abrindo-os para que a comitiva real passasse. Sir Hectorio ainda mostrava sinais daquela noite que tinha passado preso, mas apresentou-se ao lado de Kai quando este, como guardião do castelo, fez uma reverência à frente de Arthur. — Bem-vindo de volta, meu senhor e rei. Arthur desmontou e foi abraçar Kai. — Esta recepção está muito formal, meu caro. Está tudo bem aqui? — Agora está tudo bem, começou Hectorio. E mais uma vez, o senhor, meu rei, tem razões para ser grato ao seu capitão. — É verdade, concordou Gwenfar aproximando-se e colocando levemente a mão na mão de Lancelot. — Senhor, meu rei, Lancelot salvou-me de uma armadilha preparada por um traidor. Salvou-me de uma sorte que nenhuma mulher cristã deve sofrer. Arthur segurou com uma das mãos a mão da rainha, dando a outra ao capitão de sua cavalaria. — Sou, como sempre, grato a você, meu querido amigo, como também minha esposa o é. — Vamos, conversaremos sobre isso em particular. E passando entre os dois, subiu os degraus do castelo. Gostaria de saber que mentiras vão contar-lhe essa casta rainha e o melhor dos cavaleiros. Morgana ouviu esse comentário feito por alguém na multidão, mas não pôde precisar de onde vinha. — Talvez a paz não seja uma benção completa, pensou. Sem a guerra, não há nada para fazer na corte, já que a ocupação habitual acabou, se não espalhar boatos e mexericos escandalosos. Se, porém, Lancelot deixasse a corte, o escândalo amanharia. Decidiu, então, que tudo o que tivesse a fazer com esse objetivo seria feito imediatamente. Naquela noite, ao jantar, Arthur pediu a Morgana que trouxesse a harpe e cantasse para eles. — Parece que não ouço a música há muito tempo, irmã. Pediu ele, puxando-a para si e beijando-a. Há muito que não fazia isso. — Terei prazer em cantar, mas diga-me, quando Kevin voltará para a corte? — Lembrava-se com a amargura da discussão que tivera com ele. Nunca poderia perdoar a traição a Avalon. Não obstante, contra a sua vontade, sentia falta de Kevin e lembrava-se com o pesar da época em que tinham sido amantes. — Estou cansada de dormir sozinha. É tudo. Mas isso obrigou-a a pensar em Arthur, em seu filho, em Avalon. Se Gwenifar deixasse a corte, então, certamente, seu irmão voltaria a se casar. O que não lhe parecia provável naquele momento. E se Gwenifar nunca tivesse um filho, então, o filho que tivera com Arthur não teria de ser reconhecido como herdeiro? Ele era uma dupla linhagem real. O sangue do Pedragón e de Avalon. E Gwen estava morta. E o escândalo não lhe poderia fazer mal. Ficou sentada num banco dourado e entalhado, perto do trono, com a harpa aos seus pés no chão. Arthur e Gwenifar sentaram-se bem juntos. Dando-se as mãos. Lancelot estava estendido no chão ao lado de Morgana, observando o instrumento. Mas, frequentemente, seus olhos elevavam-se para Gwenifar com um ardente desejo. Como ousava ele revelar seus sentimentos assim, abertamente, para qualquer observador? E então Morgana percebeu que só ela conseguia ver-lhe o coração. Para todos os outros olhos, ele era apenas um cortesão, olhando respeitosamente para sua rainha, que ria e brincava com ele como um amigo privilegiado do marido. As mãos de Morgana movimentaram-se sobre as cordas. O mundo voltou a distanciar-se, a ficar muito pequeno e afastado, e ao mesmo tempo imenso e estranho. As coisas perdiam suas formas familiares. Sua harpa parecia de um modo simultâneo brinquedo de criança e algo monstruoso. Uma coisa informe, imensa, que a esmagava. E ela estava sobre o trono em algum lugar, querendo ver entre sombras incertas, olhando para um jovem com cabelos escuros, que trazia sobre a cabeça uma fina coroa. Ao vê-lo, a dor fina do desejo percorreu novamente o corpo de Morgana. Seus olhos encontraram-se, e foi como se tivesse sido tocada em suas partes mais íntimas, despertando-lhe a fome e a ansiedade. Sentiu seus dedos entrarem nas cordas da harpa. Havia sonhado com alguma coisa, um sonho incerto, o sorriso de um homem jovem. Não era Lancelot, mas algum outro. Não, tudo eram sombras. A voz clara de Gwenfar chegou até seus ouvidos. Ajudem a senhora Morgana, minha irmã está desmaiando. Sentiu que os braços de Lancelot apoiavam-na, e viu os seus olhos escuros. Era como seu sonho, o desejo percorrendo todo o seu corpo, derretendo-o, mas não havia sonhado isso. Não era real. Levou a mão confusa aos olhos. Foi a fumaça, a fumaça da lareira. Beba aqui, disse Lancelot, levando uma taça aos seus lábios. Que loucura é essa? Ele mal a tocara, e o corpo de Morgana doía de desejo. Há muito se esqueceram daquela sensação que a havia queimado durante tantos anos. Bastou que a tocasse de maneira suave e impessoal para despertar novamente o seu desejo. Teria sido então um sonho? Ele não me quer. Ele não quer nenhuma outra mulher que não seja rainha, pensou. E seu olhar foi além de Lancelot até a lareira, onde não havia fogo naquela época. Pois era verão, e uma coroa de folhas verdes ocultava a abertura, para que o espaço não parecesse demasiado escuro e vazio. Bebeu um pouco do vinho que lhe eu oferecido por Lancelot. Desculpem, andei um pouco tonta durante todo o dia, e lembrou-se de que lhe acontecera pela manhã. Que alguma outra pessoa toque, eu não posso. Com sua licença, meu senhor, eu cantarei, pediu Lancelot. Tomou a harpa e acrescentou. É uma história de Avalon que eu ouvi na infância. Creio que foi escrita pelo próprio Tyler Sin, embora ele possa tê-la ouvido de alguma canção mais antiga ainda. Começou a cantar uma velha balada de Arion Rod. A rainha que atravessara um rio e dele saíra grávida, e que amaldiçoara o filho quando este nasceu, dizendo que só lhe daria um nome quando quisesse. E, como o menino obrigou-a a isso, depois ela amaldiçoou-o novamente, prevendo que nunca teria uma mulher, fosse de carne e osso ou mesmo do país das fadas. E, por isso, ele criou para si uma mulher de flores. Morgana ficou ouvindo, ainda pensando no seu sonho, e pareceu-lhe que o rosto moreno de Lancelot revelava um sofrimento terrível. E, ao falar da mulher de flores, Blood of Wed, seus olhos voltaram-se momentaneamente para a rainha. Mas dirigiram-se em seguida para Elaine. E ele cantou, de maneira elegante, uma canção dizendo como o seio das mulheres era feito de lírios dourados, como as duas faces eram pétalas de flor de maçã, e como elas se vestiam das cores de todas as flores, azul, vermelho e amarelo, que brotam nos campos no verão. Morgana ficou sentada em silêncio, protegendo com as mãos a cabeça dolorida. Mais tarde, Gawain trouxe uma flauta de sua terra, e começou a tocar um lamento selvagem, cheio dos gritos das aves marinhas e do sofrimento. Lancelot sentou-se ao lado dela, segurando-lhe carinhosamente a mão. Sente-se melhor agora, prima? Ah, sim. Isto já me aconteceu antes. É como se eu tivesse um sonho e visse todas as coisas através de uma névoa. E ainda assim, pensou Morgana, não era exatamente isso. Minha mãe me disse algo parecido certa vez, observou Lancelot, e Morgana pôde avaliar seu sofrimento e seu cansaço. Ele nunca falara com ela, ou com qualquer outra pessoa de sua mãe, ou dos anos que tinha passado em Ávalo. Ela acreditava que isso acontecia naturalmente com a visão. Disse certa vez que era como se fosse arrastada para o país das fadas e nos estivesse olhando de lá, como uma prisioneira. Não sei, porém, se ela foi alguma vez ao país das fadas, ou se era apenas um modo de falar. Mas eu estive, pensou Morgana, e não é bem assim. É como tentar lembrar um sonho que está desaparecendo. Eu mesmo já estive, já tive uma sensação parecida, continuou Lancelot. Há momentos em que não posso ver claramente. É como se todas as coisas estivessem muito distantes e não fossem reais, e não posso tocá-las, sem ter de atravessar antes uma enorme distância. Talvez seja alguma coisa do sangue de fadas que temos. Suspirou e esfregou os olhos. Eu, quando criança, era criança, brincando. Chamava-a de Morgana das fadas. E você se aborrecia, lembra? Lembro-me sim, respondeu ela, pensando que apesar de todo o cansaço em seu rosto das novas marcas que nele se viam, os fios brancos nos anéis de seus cabelos, Lancelot ainda lhe parecia mais bela do que qualquer outro homem. Fechou os olhos com força. Assim era, e assim tinha de ser. Ele a amava apenas como uma prima. Mais uma vez, teve a impressão de que o mundo movia-se atrás de uma barreira de sombras. Pouco importando o que ela fizesse, este mundo não era mais real do que o reino das fadas. Até mesmo a música parecia vir de muito longe. Gawain tomara a harpa e estava cantando uma canção ouvida entre os saxões sobre um monstro que vivia num lago. E como um de seus heróis entraram nas águas e arrancaram um dos braços do monstro. Enfrentando, em seguida, a mão dele. Nunca ouviu o maligno. Uma história sombria, horrível, comentou Morgana baixinho a Lancelot que sorriu. A maior parte das histórias saxônicas é assim. Guerra, derramamento de sangue e heróis hábeis na batalha. Mas sem muita coisa a mais na cabeça dura. E agora vamos viver em paz com eles. Ao que parece. Sim, assim terá de ser. Eu posso conviver com os saxões, mas não com o que eles chamam de música. Embora suas canções sejam bastante divertidas. Acho para uma longa noite junto do fogo. Suspirou e disse numa voz quase inaudível. Acho que talvez eu não tenha nascido para ficar sentado junto do fogo também. Você gostaria de ter novas batalhas? Ele sacudiu negativamente a cabeça. Não, mas estou cansado da corte. Morgana notou que ele voltava os olhos para Gwen e foi sentada ao lado de Arthur. Sorrindo ao ouvir a canção de Gawain. Suspirou novamente num gesto que parecia vir do fundo da alma. Lancelot, disse em voz baixa procurando dá-lhe um tom convincente. Você precisa sair daqui ou será destruído. Sim, destruído de corpo e alma, admitiu ele cravando os olhos no chão. Sobre a sua alma, eu nada sei. Você deve perguntar a um padre. Se eu pudesse, murmurou com violência sufocada e deu um soco no chão ao lado da harpa que balançou um pouco. Se eu pelo menos pudesse acreditar que existe um Deus como os dos cristãos afirmam. Você precisa partir, primo. Procure alguma missão como Gareth. Vá matar bandidos que estejam perturbando a paz. Ou dragões, ou o que quiser. Mas deve partir. Viu a garganta de Lancelot contrair-se enquanto ele engolia em seco. E ela? Acredite ou não, eu sou também amiga dela. Afirmou Morgana com sua voz suave. Você não acha que ela também tem uma alma que deve ser salva? Ora, você me está dando os mesmos conselhos dos padres, observou Lancelot com um sorriso amargo. Não é preciso ser padre para saber quando dois homens e uma mulher também estão presos numa armadilha, sem poder escapar do que aconteceu. Seria fácil culpá-la de tudo, mas eu também sei o que é um amor impossível. Parou, desviou o olhar, sentindo um calor escaldante subir-lhe ao rosto. Não pretendia dizer aquilo. A canção terminou e Gawain entregou a harpa. Depois dessa história sombria, precisamos de alguma coisa leve, talvez uma canção de amor. E deixou ao galante Lancelot essa incumbência. Já passei muito tempo na corte cantando canções de amor, respondeu ele, levantando-se e dirigindo-se a Arthur. Agora que o senhor meu rei está aqui novamente, peço-lhe que me mande para longe desta corte com qualquer missão. Arthur sorriu para o amigo. Você já quer partir tão cedo? Não posso retê-lo se está ansioso para partir. Mas para onde irá Pelinor e seu dragão? Morgana, de olhos baixos, fixos, sentiu as palavras formarem-se em sua mente, com todo o vigor que pôde, tentando transmiti-las a Arthur. Eu pensava em ir atrás de um dragão. Os olhos de Arthur brilharam de ironia. Então seria bom acabarmos com o dragão de Pelinor. Essa história aumenta a cada dia que passa, criando o medo das viagens por aquele país. Gawain fardisse-me que Elaine pediu licença para ir visitar o pai. Você poderia acompanhá-la até lá. E ordeno-lhe que não volte enquanto o dragão de Pelinor estiver vivo. Ora, brincou Lancelot, então o senhor meu rei me exila de sua corte para todos sempre? Como posso matar um dragão que não passa de um sonho? Arthur riu. Que você nunca encontre um dragão pior do que esse, meu amigo. Bem, encarrego-o de acabar definitivamente com ele, mesmo que tenha que ser agargalhadas, fazendo uma balada sobre essa história. Elaine levantou-se e fez uma reverência ao rei. Com sua permissão, meu senhor, posso pedir à senhora Morgana que passe algum tempo comigo na corte de meu pai? Sem olhar para Lancelot, Morgana disse. Eu gostaria de ir com ela, meu senhor e irmão. Se a rainha me puder dispensar. Há ervas e matos medicinais naquela região que não me são muito conhecidos. E gostaria de aprender o seu uso com as pessoas de lá. Seriam úteis para remédios e encantamentos. Bem, você pode ir se quiser, mas sem vocês, isto aqui vai ficar muito solitário. Teve um dos seus raros sorrisos para Lancelot. Minha corte não é a mesma sem o melhor dos meus cavaleiros. Mas eu não o prenderia aqui contra sua vontade e nem minha rainha desejaria isso. Não tenho tanta certeza assim, pensou Morgana, vendo a luta de Goenfar para controlar-se. Arthur tinha passado muito tempo ausente e estava ansioso para ficar a sós com sua mulher. Iria ela dizer-lhe sinceramente que amava outro ou deitaria obediente em sua cama fingindo-se mais uma vez. Por um momento estranho, Morgana viu-se como uma sombra da rainha. Nossos destinos misturam-se de algum modo. Ela, Morgana, deitara-se com Arthur e lhe deram um filho. E isso constituía o maior desejo de Goenfar. E a rainha era dona do amor de Lancelot, pelo qual Morgana teria dado de bom grado a alma. Seria preciso um deus como o dos cristãos para fazer tamanha embrulhada? Pois ele não gosta de amantes. Ou será a deusa que brinca cruelmente conosco? Goenfar fez um gesto em direção a Morgana. Você parece doente, irmã. Ainda se sente indisposta? Morgana sentiu-o com a cabeça. Não devo odiá-la. Ela é tão vítima quanto eu. Sinto-me ainda um pouco cansada. Pretendo ir descansar logo. E amanhã você e Elaine nos roubarão, Lancelot, disse Goenfar. Como se estivesse brincando. Mas Morgana viu fundo em sua alma. Ela lutava contra uma raiva e um desespero parecidos com os seus. Ah! Nossos destinos foram aproximados pela deusa. E quem pode lutar contra a vontade dela? Fechou, porém, o coração contra o desespero da outra e disse. De que vale um campeão da rainha se não estiver longe lutando pelo que lhe parece ser o bom? O bem? Você preferiria conservá-lo na corte e longe das conquistas da honra, irmã? Nenhum de nós desejaria isso, respondeu Arthur, abraçando a esposa. Graças à boa vontade do meu amigo e campeão, a rainha está aqui a salvo. Quando eu volto. Boa noite para você, minha irmã. Morgana viu-os afastarem-se e em um instante depois sentiu a mão de Lancelot no ombro. Ele ficou ali em silêncio acompanhando com os olhos os dois que se afastavam. Morgana também em silêncio sentiu que se fizesse um gesto poderia ter Lancelot naquela noite. No desespero agora, quando via a mulher amada voltar para seu marido. E um marido que também lhe era tão caro e contra o qual não podia levantar a mão. Sentia que ele se voltaria para ela, se o quisesse. E ele é muito honrado sentir-se-ia depois na obrigação de casar-se comigo. Não, Elaine ficaria com ele nessas condições, talvez, mas não eu. Ela não tem malícia. Lancelot não chegará a odiá-la, como certamente me odiaria. Retirou suavemente a mão de Lancelot de seu ombro. Estou cansada, meu primo. Também vou dormir. Boa noite, meu caro. E sabendo a ironia encerrada em suas palavras, concluiu. Durma bem. Sabendo que ele não dormiria. Bem. Tanto melhor para o plano que tinha elaborado. Durante grande parte daquela noite, porém, ela ficou deitada sem conseguir dormir. Lamentando amargamente seu dom de conhecer as coisas com antecipação. Antecipação. O orgulho, pensou, era um mau companheiro da cama.